É legal toda ela, é a salca da arela, quer saber o nome dela Pimentinha, pimentinha, põe a cordada, levanta pra que sabe quem pode enganar Pimentinha, pimentinha, pimentinha demais, ela só faz o que quer De só uma pimentinha em um milhão Pimentinha demais, toda sétima confirma, não dá pra alcançar a pimentinha Quem? Essa garota da arela de sinástica Não, sou eu Ah, quem ela e por que tem uma música só dela? Alguém pegou meu lanche Pimentinha demais, ela só faz o que quer De só uma pimentinha em um milhão Pimentinha demais, toda sétima confirma, não dá pra alcançar a pimentinha Isso é uma suspensão, pimentinha fio Ninguém pode com a pimentinha Deixe acompanhar a pimentinha Tchau Tchau O que é isso?